Oi pessoal, tudo bem com vocês? Onde eu estou hoje, no aeroporto Quero mostrar um pouquinho aqui pra vocês Vai deixando aí seu like Eu sou a Luzia Farias, pra quem não me conhece Deixa o like aí pra fortalecer Meu cantinho Abraço aí pra todos vocês, beijo Olha que lugar lindo Pensando numa paz assim Que é o aeroporto de Dracena Mas calma aqui Só tá o guarda mesmo Aqui tomando conta Só o canto dos pássaros Aqui é o campo de aviação Tem um tucano ali, mas não dá pra ver ele direito Não dá pra ver Ele está lá no pé de De endaúba Aquele Banana de macaco Puxei o zoom aqui, mas Ele está atrás da folha Olha que linda Os pés de coqueiro Eu queria filmar Se estucano Sabe por que é importante Esses pés de endaúba Pessoal, porque alimenta os bichos Olha lá ele Tá vendo? Olha que coisa mais linda Meu Deus Vou tentar ir ali mais perto Agora consegui filmar ele Tá de longe, mas Mas saiu Olha que lindo Eles estão comendo as frutinhas Por isso que nós temos que preservar a natureza E não danificar as árvores Que é alimento para os pássaros Muitos pegam e cortam por aí Não pode Ai que flor linda E chória Essa flor chama e chória Ai que fofo Aqui no aeroporto Que fofo Meu Deus Eles estão me vendo Gente, estão se alimentando Coisa mais linda Vocês que são apaixonados Por natureza Igual eu sou Fala aí alguma coisa Deixa aí seus comentários Voaram agora Aqui tem muito tucano Arara Muito linda Aqui bem calmo Sossegado Avião Avião que é bom Nada Tem um avião Mas é parado Aqui na Espero que vocês tenham gostado Dessas imagens Um abraço Um abraço aí Para todos Vocês Tchau 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 Tchau